Fala galera do canal Mel de Ponarimuclu Himalaia. Hoje eu estou aqui, eu vou botar uma cera aqui nessa pequena abelha. Vamos começar por essa daqui ó. Olha aí galera, a cera mista né, tava sem, eu tinha feito um outro, já acabou tudinho, eu fiz outro de novo que a gente tá vendo necessidade e hoje o Felipe é que vai fazer a revisão. Tá o material aqui, aqui tem os outros materiais aqui para necessitar, ó, a gente vai fazer a revisão nessa. Tá sincero né Felipe? Olha aí ó, isso aí é top, tava sincero ó, o Felipe trouxe um pouquinho, daqui a pouco elas estão trabalhando nela, pode tampar e vamos pra outra. Esse é ligeiro que tem muita. Aí pessoal, a próxima comércio, eles vão identificar se essa divisão é recente, esse módulo já fiz duas divisões nessa abelha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto o Felipe mostra aí, tira aqui o lápis, vou mostrar pra vocês aqui, vê ó. Não sei se essa câmera tá pegando. A primeira divisão por módulo foi no dia 19 de novembro de 2023. Com a filha, tá vendo? Aqui a segunda divisão por módulo já foi dia 16 de um, menos de dois meses, faltando aí mais ou menos uns três dias pra dois meses, eu fiz outra divisão no dia 16. No dia 28, com 12 dias, eu já identifiquei a rainha. Vou mostrar pra vocês aqui né Felipe? Foi aí Felipe que fizemos essa divisão. Olha aqui a rainha, olha ali ó. Cadê Felipe? Não tô vendo ela ainda não. Olha aqui ó, olha aí ó, a rainha que se é ligeira, tá vendo aqui pessoal? Essa do abdômen bem grande, olha aí. Ela desceu lá pra baixo. Mas já tá com rainha, já tá com postura, top, 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 tá vendo aí hein? Hoje é... Hoje é 3 né, de fevereiro. E tá assim ó, ó. Olha aí ó. Olha ela. Muito alimento ó. Top, só mel. Identifica aí Felipe se tem cera índia. Tem. Tem? Cadê? Tem. Não é adequado botar agora não pessoal, porque como ela tá subindo o enxame, aí nesse lugar aqui que ela tá com a cera, tá vendo ela vai fazer o invólucro, vai coisa na cera e vai... Aí provavelmente, como se acabar aqui a cera, a gente vai botar no outro canto lá. Beleza Felipe, top, essa tá top. Aí ó. É caprichoso o menino, minho. Isso garoto. A gente lá a tampa, tá errada lá a tampa. Igual. Isso. Vamos pra próxima agora né Felipe. Essa também É uma divisão. Vamos ver como ela tá. Essa foi feita, se não me engano, vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui Felipe. Pode tirar. Agora essa é bom tirar por frente. Vê Felipe, ó. Vê isso aqui eu vi muito Aqui da última vez. Aqui ó. Tem que vir por aqui, é melhor. Essa aqui ó. Foi duas divisões também. A primeira divisão foi dia 19 do 11, que foi mesmo dia daquela. A segunda divisão Foi dia 14. Só que essa Eu não identifiquei a rainha aí não, porque Tá muito populoso aqui. Mas vamos ver como é que tá ela. Ó. Também né Felipe, tá com muito Ó aí ó. Muito alimento. A rainha, provavelmente se tiver a rainha tá aí embaixo. Isso aí ela é como fazer Mais ou menos uns 20, 25 dias, 28 dias Eu vou começar a tirar aqui Pra identificar se tem rainha ou não. Mas provavelmente tem, que foi modo com muito disco de cria. Tem ceira Felipe Deixa eu vir aqui pra ver Pra mostrar melhor Tem ceira Cadê? Tem quantidade boa né Uhum Tão trabalhando né ela tá indo Beleza, volto pra próxima Fecha essa Tá indo né Felipe? Você viu que aqui ela tem muito alimento Se você tirar aqui a gente vai estourar né Estourar Como aqui tá vazio É bom tirar, dá pra tirar Porque a gente sempre tira por trás né Lembrando pessoal Que quando a gente faz o procedimento Pra não estressar muito as abelhas A gente sempre Faz o manejo Por trás da colmeia Porque Se a gente for fazer O manejo pela frente É aonde Ela tá entrando e saindo Trabalhando né Ela vai começar a fazer Tumultuar Se você fizer assim Que nem a gente faz aqui É top Tem vários manejos né Tem apicutor Que Meliponicutor Que tira a colmeia Leva pra um canto Faz o manejo Eu sempre gosto de fazer assim Não estressa muito as abelhas não Você pode ver Que nenhuma sai da colmeia Vê ó Tá vendo? E aí Felipe E essa aí Como é que tá Negão? Ainda Tá com mel Tá com mel né Cadê? Deixa eu Mostrar aqui Pra minha galerinha Olha aí galerinha Que coisa linda Tira Pode tirar Vou ser acertado Olha aí galerinha Que coisa linda Vê aí Sou fã dessa abelha Meu irmão Olha aí ó São aqui Aproximadamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito potes De mel Esses potes de mel Se você ver O tamanho Olha aqui ó O tamanho Dos potes de mel Cada pote de mel Ele deve dar Uma base De De vinte Trinta Um e vinte ml De mel Olha aí ó Coisa linda Essa abelha subiu Tá enchendo a melgueira agora Vamos ver se ela enche ela E o que é que a gente vem fazendo ela Filipe Botar cera E aí Como é que tá Um pouquinho aqui ainda Se tem um pouquinho demais O que é que a gente faz Botar cera Botar cera né Isso aí tem que botar Porque ela tá Todo vapor Ele vai pegar o bloquinho de cera lá Pega um grande Filipe Essa pode pegar um grande Aí o que é que você faz Você tira E bota em cima dessa daí Sabe né Pode tirar a cetáter E tira Pra fora Já tirou Veja que bota ela do mesmo jeito Depois Aqui ó Em cima Show de bola Essa tá meio A mais braba Porque Não Ela não tava assim não Acho não Aqui ó Aqui ó Acho que ela tava Se eu ver Assim não É Mais ou menos assim Pessoal Outra coisa Que ia avançar aqui Nesse tempo Eu já tenho tirado muito mesmo Mas só que eu fiz muita divisão Tô com pouca Aí Nesse tempo agora A florada descendo aqui Atrasou na minha região Atrasou muito Agora aqui Elas estão trabalhando Você vê A movimentação A partir de manhã Diz que eu tô botando cera Porque ajuda muito Vamos ver essa né Felipe Provavelmente também Essa tá boa Também Acho que ela já subiu Pra melgueira Olha que coisa linda Felipe Poxa meu irmão E aí Tá top hein Tira mais Tira mais o acetato Pra gente ver Vou mostrar a galera aqui Olha esse enxame galera Olha aí ó Top 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 Tem cera meu Felipe Tem aqui ó Tem um pouquinho né Mas a gente já Passei Eu acho que daqui a 8 dias Tá fininha essa cera aí já Eu acho Eu acho que era melhor A gente botar um bloco aí Vamos botar um blocozinho aí Vou pegar um blocozinho Essa já tá mais braba Ela já tá molhinha Ela é danada A gente não pode mexer naquela não Felipe Porque ela já tá pegada no Ela já tá pegada no coisa Sai no No pote de mel Aí se pegar rompe Aí a gente bota ela Já no outro canto Ela já tá pegando Eita Essa tá braba Esse enxame tá forte Esse enxame é bom de divisão Mas vou deixar pra tirar meu agora Ixi maio Bota ela aqui nesse campo Sim Tranca essa danada Tranca, tranca, tranca Ela tá brava Bom pessoal Deus abençoe a todos vocês né Felipe Sim Se inscreva aí no canal Um forte abraço Deixa o like Curte Ative o sininho Pra toda vez que A gente postar algum conteúdo novo Você receber a notificação E show de bola Pra não ficar muito grande o vídeo E Felipe vai trabalhar Terminar o resto das comé A gente vai fazer naquela Naquela E naquela E vamos dar uma olhadinha Naquela já tá aí também E Tem outra lá Tem umas duas ali em cima E aquelas dali Beleza Show de bola minha gente Tchau 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 Obrigado.